Olá, pessoal! Estamos de volta! Lembram que vocês foram até a feira e escolheram 5 Fruits? Pois é, na outra aula, na última, last class, nós aprendemos os nomes das frutas. Hoje, aprenderemos dos vegetais, vegetais. Pois é, mas para isso, vou apresentar primeiro uma musiquinha para cantarmos juntos. Vamos lá? O que é? 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 What is it? What is it? Please show me. Are you ready? One, two, three. It's broccoli. Looks yummy. What is it? What is it? I don't know. What is it? What is it? Hey, let's go. What is it? What is it? Please show me. Are you ready? One, two, three. It's a mushroom. Wow! What is it? What is it? I don't know. What is it? What is it? Hey, let's go. What is it? What is it? Please show me. Are you ready? One, two, three. It's an onion. Good job! Hey, everyone! What was the first vegetable in the song? Qual foi o primeiro vegetal que vocês encontraram na musiquinha? Fala pra mim. Foi este daqui? Muito bem! Correctly. Broccoli. Quem gosta de broccoli? O broccoli faz muito bem. E o segundo? Vocês descobriram qual é? Às vezes encontramos na feira, mas também no supermercado. Talvez vocês já até tenham comido ou experimentado. É este aqui que parece um guarda-chuva. É um mushroom. Mushroom. Esse mesmo. E o último, the last one, was onion. Onion. Cebola em português. A mamãe utiliza às vezes pra cozinhar. Fica muito saboroso na comida. É uma delícia. Tudo isso você encontra na feira. E adivinha o que eu vou pedir para a nossa homework? Onde estão os tambores? Muito bem! A nossa lista na feira. Qual o seu vegetal favorito? Você vai tirar uma foto do seu vegetal favorito e enviar para a picture. Combinado? Quero ver quem come vegetal, hein? Olha o cabelo, fica bonito. A unha fica bonita. A pele fica bonita. E você fica forte e saudável. Isso mesmo. Vou esperar a homeworka de vocês. Alright? Please, don't forget to send in this email. Não esqueçam de enviar aqui neste email. A big hug and a huge kiss. See you soon, everyone! Tchau, 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 tchau Obrigado.